A seleção da Nigéria pode ser tricampeã da Copa Africana de Nações. Nesta quarta-feira, a equipe chamada de Super Águias passou sobre o Mali por 4 a 1 em Durban, na África do Sul. A vitória da Nigéria foi maravilhosa. Estou muito feliz. Esperávamos há muito tempo por isso. Apesar da derrota, os torcedores do Mali fizeram questão de mostrar amor ao país, que sofre com a ação de terroristas e está sob intervenção francesa. Apoiamos nossa seleção, apoiamos nossa terra, que atravessa uma enorme crise. Esta vai ser a sétima final da Nigéria na Copa Africana de Nações. O país ganhou as edições de 80 e 94. O campeão da Cã participará da Copa das Confederações, que será realizada no Brasil dos dias 15 a 30 de junho.